Este ano, a Polícia Rodoviária Federal vai realizar cinco grandes operações em todo o país. A meta é o combate às drogas e ao crime organizado. Em uma solenidade em Brasília, foi assinado o termo de implantação do primeiro colégio municipal em parceria com a PRF. A escola funciona em regime de experiência em Palmas, no Tocantins, atendendo crianças do ensino fundamental. E para 2022, serão cinco operações. Égide contra organizações criminosas no Rio de Janeiro, Rotas da Amazônia para o combate a crimes ambientais, Planalto para ações de policiamento nos acessos à Brasília, Nordeste Seguro para combate a crimes do sertão ao litoral nordestino e Rota Brasil, com ações simultâneas em 400 pontos do país, nas unidades da PRF. A instituição ainda apresentou os dados dos acidentes, fiscalização e combate a crimes dos últimos três anos. Atualmente, são 12.300 policiais rodoviários federais. Nesses três anos desse governo, foram 1.900 toneladas de drogas apendidas pela PRF. Foram 31 mil veículos que essa instituição recuperou em três anos desse governo. E, ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade de entregar às polícias judiciárias, civil e federal, 120 mil criminosos. E, ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade de entregar às polícias de drogas apendidas pela PRF. E, ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade de entregar às polícias de drogas apendidas pela PRF. E, ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade de entregar às polícias de drogas apendidas pela PRF.